Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 26, eu acho, e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. Quero convidar a todos a conhecerem o canal Profecias e Transição Planetária. Fizemos um vídeo de Edgar Cayce, um dos maiores médiums de todos os tempos, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, convido a todos a se inscreverem nesse nosso canal, que será dedicado ao estudo de profecias, link na descrição. Nas conversas anteriores nós vimos alguns vídeos relacionados a cartas psicografadas. Vimos três cartas psicografadas que foram atribuídas ao espírito de Renato Russo, que incluía aí, inclusive, duas músicas. E no outro vídeo, uma mãe encontra os restos mortais de seu filho desaparecido há mais de cinco anos, graças a uma carta psicografada em 2016. Recomendo que assistam aos dois vídeos, pois estão muito bons. Agora vamos voltando às nossas publicações normais, né, de vídeos, depois de um longo período parado por forças maiores. Quem acompanha o canal sabe que, depois de uma grande alegria, que foi o nascimento da minha filha, aconteceu uma grande tristeza, ela transformou-se em uma engenha, né, e agora está no plano espiritual. Mas não quero mais falar aí sobre esse assunto, já desabafei no vídeo anterior. E agora é hora de prosseguir, pois há um propósito em tudo e devemos aceitar os desígnios de Deus, o mais duro que seja. Me perdoem desde já se não tenham aí a mesma animação de antes, acho que vai demorar um pouquinho até que eu melhore aí meu humor. Mas vamos continuar com a temática de cartas psicografadas. Vamos relembrar um caso muito interessante, quando uma carta psicografada por Chico Xavier foi aceita por um juiz como prova para a absolvição de um inocente. E se você já conhece o caso, permaneça no vídeo até o final, pois irei soltar uma reportagem onde o juiz conta o porquê ele aceitou a carta do nosso saudoso Chico como prova. Vamos lá. Primeiro vamos conhecer um pouco da história. Em maio de 1976, a morte do jovem Maurício, com apenas 15 anos, escandalizou o país. Segundo investigações, o garoto havia sido assassinado pelo seu melhor amigo, José Divino, com até então 18 anos. O jovem foi acusado de homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. E no entanto, o juiz Orimar de Bastos viu Braxos no caso e aceitou como provas válidas as cartas de Maurício, que foram psicografadas por Chico Xavier. Segundo o médium, a vítima afirmou que José Divino não teve a intenção de matá-lo, infelizmente o disparo foi acidental. Diante desta e outras provas, o juiz absolveu o réu e o caso ganhou destaque nos noticiários internacionais. Em uma entrevista exclusiva à revista Sou Mais Eu, em 2010, José Henrique, pai de Maurício, se afirmou ser grato ao Chico Xavier por ter solucionado a morte de seu filho. Abre aspas. Aquela mensagem foi muito dolorosa para mim, mas graças a ela e ao trabalho do Chico Xavier, passei por várias transformações pessoais. Restabeleci a comunicação com meu filho morto, apoiei a absolvição do José Divino e passei a acreditar em vida após a morte. Fecha aspas. Isso José Henrique, a revista Sou Mais Eu. José Divino também foi entrevistado pela revista e afirmou que ficou feliz ao ser perdoado por Maurício. Segundo José, eles estavam em casa brincando com a arma de seu pai quando acidentalmente apertou o gatilho. Abre aspas. Soube das cartas do Chico Xavier pela imprensa após a primeira absolvição. Sou grato a ele porque sem as cartas eu teria ido para a prisão. Ficou aliviado em saber que o Maurício me perdoou. Fecha aspas. E se José Divino, a revista Sou Mais Eu. A vida continua e as cartas psicografadas, os trabalhos de mediunidade de pessoas como Chico Xavier são algumas das provas dessa realidade. Não tenhamos dúvidas. O espírito é eterno. Agora vamos assistir juntos alguns trechos de uma entrevista de 2010 com o juiz do caso. Vamos ver. Sempre fui criterioso nessa análise. Eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os autos. E essa carta me chamou a atenção. Porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe. Eu me lembro bem que um é a página 100 e o outro é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada aos autos nas alegações finais do advogado de defesa na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem. E vi que coagunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Ali o morto explicava as razões e os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras do José Divino. Então eu vi que não foi intencional. Não houve dolo, como nós podemos analisar, dentro do direito. Quer dizer, não teve aquela intenção de matar. Bom, como vocês podem ver, não foi só a carta psicografada que livrou José Divino da prisão, e sim um conjunto de evidências que foram se somando para montar um quadro do que realmente havia acontecido. Agora vocês já imaginaram a repercussão disso? Imagine só se isso fosse um padrão mundial, onde houvesse sempre médiums gabaritados, acima de qualquer suspeita, ajudando na resolução de crimes e eventos com vítimas, consultando o plano espiritual, escutando o desencarnado. Com toda certeza haveria uma grande revolução. A taxa de homicídios e crimes violentos cairia drasticamente, pois não teria como os criminosos se esconderem. A vítima sempre voltaria através dos médiums para contar a sua versão dos fatos, e a justiça sempre chegaria para aqueles que cometessem crimes. Talvez isso aconteça quando passarmos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Bom, mas vamos ver o que Chico dizia sobre o uso de suas cartas psicografadas no âmbito jurídico. Vamos ver. Eu nunca tive a intenção de que mensagens recebidas por mim pudessem atuar em qualquer setor judiciário. Estou dizendo ao senhor isso de coração, nunca pensei. Se essas mensagens têm comparecido como peças para defesa de alguém, não é a meu pedido e nem por interferência minha, porque eu respeito as pessoas e respeito os espíritos que se comunicam com muita veneração pelo intercâmbio espiritual. O que eu recebo é com a finalidade de consolo, reconforto e instrução. Nunca com influência judiciária, nem política, nem coisa alguma. Chico Xavier sempre sensato. E a família de Maurício? Vamos ver como eles foram transformados pela fé espírita. Foi feita a vontade de Maurício inocentar o amigo. Há muito tempo Maurício não se comunica. A última notícia foi dada pelo próprio Chico Xavier. Ele estaria estudando engenharia elétrica no plano espiritual. Mas antes de se dedicar a nova tarefa, o jovem deixou através de Chico Xavier, mensagens para confortar a família. Peça a meu pai, para que no íntimo aceite a versão que forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico. Não se procure culpa a ninguém. Tudo está encerrado em paz. Incrível. Bom, se não fosse a doutrina espírita, não sei o que seria de mim nesse momento de grande trauma. Por isso indico os livros espíritas. Se vocês querem entender isso tudo, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, por que há tanto sofrimento? Não tem livro melhor do que a obra básica espírita. Ao lado temos o unboxing do Pentateuco Espírita, edição 9 de 2021. São 5 livros em formato grande, 14x21. Para adquirir os livros, só clicar no link abaixo na descrição. Inscreva-se no nosso canal e se possível compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos carros ao lado. E espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau.